Música Boas Plitters sejam bem vindos a mais um vlog Hoje quero fazer aqui um pequeno ponto de situação Já há algum tempo que eu não gravo nada Para falar do estado do canal ou melhor do projeto Split Screen Não tenho feito lives como vocês já Perceberam ultimamente no último mês E qualquer coisa Aproveitei o tempo em que estive doente Como a maior parte sabe Que estive 15 dias Com alguns problemas Mas depois acabei por prolongar Digamos assim Esse estado de ausência No Twitch pelo menos Sinceramente eu tenho feito um ponto de situação Avaliado Se vale a pena Continuar no Twitch nesta fase Porque não me apetece ver Ninguém a fazer live streams E desculpem a quem eu sigo Vou lá de vez em quando picar Vou lá dar um abraço às vezes a pessoal que eu gosto de seguir Mas não me apetece Se isso não me apetece assistir Não me apetece sequer fazer live streams Portanto há algo aqui de coerente Digamos assim no meu pensamento É uma fase Eu sei Também estamos a passar um bocado da silly season Não há aqueles jogos bombásticos Em que queremos mostrar E fazer Fazer streams Obviamente que eu tenho recebido alguns títulos Que tenho aproveitado para jogar Neste momento em que vocês veem este globo Está disponível no canal A análise Ao Bloodstain Que é basicamente Um Castlevania Um sucessor espiritual Do Castlevania Que eu aconselho-vos a ver A review Um jogo que eu gostei muito Já agora Mas pronto Neste último mês Em que As pessoas não têm Aquele contacto diário Que têm comigo Quando eu estava em streaming O pessoal me segue Eu falava constantemente E punha-os a par Vou falando no Discord O pessoal continua lá A falar E a estabelecer ideias E eu adoro ver-vos A discutir Já agora A discutir no bom sentido Os novos lançamentos As notícias E assuntos gerais E é por isso Que obviamente Que este projeto Foi concebido desde o início Para juntar comunidade É pequenina Sim senhora Mas somos muito bons E para vocês Que participam diariamente Dentro do domínio Split Screen Agradeço-vos imenso E penso-vos continuem Estreámos um podcast Eu e o Ricardo Correia Do Robert Chicken E estou muito satisfeito Com o resultado Não só o resultado Nós não Descentámos A planear Um podcast Queríamos fazer um programa De rádio Até houve uma hipótese De fazermos Um programa De rádio virtual E foi daí Que veio a ideia Já que essa ideia caiu Ou pelo menos Está num limbo Por que não fazer O nosso podcast E andámos a adiar Meses E quando decidimos Então arrancar Até ficámos doentes Já podíamos ter mais episódios Mas pronto As pessoas que têm Ouvido o podcast Têm-nos feito Bons elogios Seja pela qualidade do som Seja pelos assuntos Que temos vindo a trazer Não existe uma estrutura Muito fixa Pelo menos para já Dos assuntos Que a gente fala Falamos de tópicos De tópicos gerais Que vão acontecer Durante essa semana Falamos de coisas Que nos interessem Obviamente E há uma química Muito especial Entre nós dois Que já existia Para além Para além dos projetos Nós quando estamos juntos É assim Que nós estamos E foi daí a ideia De A gente quando vai almoçar Falamos sobre Inúmeros assuntos Falamos sobre Várias coisas Por que não começar A fazer-se registro E este é o resultado O podcast Vocês podem encontrar No canal Podem encontrar Nas redes sociais Portanto Quem quiser seguir Há cada vez mais pessoas A consumir podcasts E o próprio tu Começar a ter interesse Em descobrir podcasts Portanto Fica à espera de sugestões Se vocês tiverem Ainda é um mundo muito novo Sei que ainda não estamos Em todas as plataformas Incluindo o iTunes Tenho que resolver Esse problema em breve Ainda não percebi A ideia do podcast É mecanizar O máximo possível Portanto Se tu percebes de podcasts E estás a ver este vídeo Por favor ajuda Manda-me dicas Manda-me links Para tutoriais Coisas que eu deveria fazer Eu estou a usar o Anchor O Anchor tem uma Particularidade Que até agora Não vi no outro Servidor de podcasts Que é a possibilidade De vocês interagirem E mandarem-me uma mensagem Facilmente por aquela ferramenta Que me fica Meia entregue Uma mensagem De alta qualidade de som E eu consigo integrar No podcast Já fizemos isso nos últimos Como podem atestar Mas o Anchor também Distribui automaticamente Para mais 4 ou 5 Incluindo o Spotify Que é muito importante E o Google Podcast Portanto Eu queria que acontecesse Também para o iTunes E outros Vou tentar resolver isso Nem que seja manualmente Já tem vindo pessoas Ter comigo a dizer Que não assistem Ou não ouvem o podcast Porque não está Em todas as plataformas Ou na plataforma Que ele costuma usar E é obviamente Que temos que estar Nessas plataformas Bom Posto isto Atualmente Este blog serve também E é o objetivo principal Para vos dizer Vou estar uma semana De férias Aliás Estou duas semanas De mercidas férias Eu acho que já há uns anos Que eu não tirava 15 dias Seguidos de férias E esta semana Vou mesmo para fora Vou apostar Com a minha família E o canal Não vai ter conteúdos Vai haver um podcast Que a gente gravou Dois seguidos A semana passada Vai na terça-feira Estar disponível O podcast normalmente Espero que o podcast Não falhe Para a semana Já cá estou E já gravamos outra vez Mas em termos de vídeos Para o canal Tive esta semana Atribuladíssima Para garantir Que não falhassem Então os podcasts Que é uma das prioridades Neste momento dos projetos A review do Bloodstain Foi uma maratona Para conseguir chegar Ao máximo Quase 100% Para poder fazer A review O mais completa possível Está disponível E queria ter deixado também O Crusting Racing Infelizmente Não consegui jogar o suficiente Para ter sequer Tempo de escrever E gravar Portanto vai ser Um dos jogos Que eu vou trazer Quando regressar Outro jogo Que me ficou engavetado E que eu já joguei O suficiente também E até já escrevi É o Sonic Racer Ou Sonic Team Racer Que eu vou vos trazer Embora mais tarde Estes jogos vão chegar Mais tarde obviamente Mario Maker 2 É o jogo Que me ficou disponibilizado Agora há dias E vou levá-lo nas férias E vou jogá-lo E vou experimentar E vou-vos fazer Review quando chegar Portanto temos aqui Uma série de jogos Que ainda tenho The Sinking City Também já recebi Também é de jogar E trazer de qualquer coisa F1 2019 Está para chegar E espero conseguir Também uma cópia Do Judgment Que era um jogo Que eu estou muito Interessado Que é basicamente Um spin-off Do Yakuza De Detetives Noir Que eu gostava Muito de experimentar É um jogo Que tem uma história Homogênea Isto são as coisas Que vão chegar ao canal Mas era isso Que eu queria fazer Também um ponto de situação Que o canal Tem tido menos vídeos Certo Vocês têm visto Menos vídeos Mas já não é Aquele contexto De lives Fazia as lives E metia as lives No canal Se voltar às lives E espero voltar Obviamente Em breve Vai ser exclusivamente Para estar nas lives Por isso Eu não quero trazer Jogos A pensar Que vão ter no canal Vou deixar de meter Estive a pensar bem O canal andou ali Em termos de algoritmo Muito prejudicado Porque eu já sabia Mas foi uma opção minha De meter as lives Como conteúdo Vai deixar de acontecer O canal está Digamos assim Limpinho Tem estado a crescer Muito saudável De garim Mesmo com menos vídeos Aquela Sanguice Ter vídeos todos os dias Nem que fossem Os Os vodos das lives Não Isso não é Consigo estar 3, 4, 5, 6 dias Uma semana Se for preciso De meter um vídeo E depois pelo menos Meter uma review Que foi do trabalho Que estive a fazer Durante toda a semana E espero que vocês compreendam Obviamente que sim As pessoas preferem Obviamente a qualidade Do que a quantidade E é isso que eu espero Trazer para o canal Inaugurei Para aqueles que já repararam O Split Byte Que é uma nova rúbrica No canal Em que eu pego Aquelas previews Em que o jogo é anunciado Não há muita informação Em que eu tento Vasculhar o máximo De informação possível Nem que pego no trailer Só para ilustrar E faço-lhes uma pequena peça Dois O máximo de 3 minutos Foi aquilo que eu designei Para esta peça É relativamente fácil Fazer estas peças Eu acho que são Super interessantes Porque muitas vezes Há jogos que nos passam Ao lado Que nos passam a vocês Ao lado E até a mim Muitas vezes E agora vimos o reflexo Da E3 Continuam a haver jogos Que foram anunciados Na E3 Que só agora é que Eu estou a descobrir Perante a quantidade De jogos que existem E o Split Byte É mesmo para isso Espero que vocês gostem E apoiem Deixem o vosso comentário Se sabem que é importante Para eu ter algum feedback Se vocês gostam ou não Não jogo Mas a rubrica Consumir muito rápido Por isso é que se chama Byte Que é Consumir o vídeo Numa adiantada só 3 minutinhos 2 minutos Depende Daquilo que eu tiver Para dizer Obviamente E tiver para pintar É uma rubrica Que eu gosto Que vai continuar Fiz alguns só Para experimentar E sentir Eu gostei Vocês Quem assistiu Gostou Também penso eu E vou continuar depois Com mais jogos O objetivo é Até vou pedir ao pessoal Do Discord Que me ajude E tem ajudado A minha comunidade Tem metido tudo Que é notícias Trailer Há lá um campo específico E há muita coisa Que a gente às vezes conhece Mesmo Mesmo À conta de vocês Digamos assim Mais coisas Que eu queria vos falar Aqui muito rapidamente Eu estou numa fase Em que estou a gostar bastante Estou a ter mais tempo Para mim É aquele problema De as lives Realmente prendiam-me Bastante Aquele compromisso Estar aqui todos os dias Às 11 Chegar a casa do trabalho Jantar Dar um bocado com a família Epá Não andava para respirar E andei nisto Durante meses E muitos meses Como vocês sabem Quero fazer lives Porque eu gosto muito De fazer lives Vou deixar de fazer lives Todos os dias Mas quero de vez em quando Nem que sejam uma por semana Ao fim de semana Para estarmos todos juntos Nem que sejam O agresso das lives Da comunidade Havendo jogos multiplayer Por que não? Estou bastante satisfeito Também com a minha Trabalho profissional Estar no TEC É ter acesso A recursos E a meios E ter acesso A informação Com um peso diferente Obviamente do canal Epá E vocês viram Quem viu Ou leu A reportagem que eu fiz E cometi Dedos na ferida Dos novos eventos Que vai haver de videojogos Estou muito orgulhoso Desse trabalho Fui à procura Das pessoas Comuniquei Escrevi E portanto Todas estas vertentes Digamos assim Do que eu estou a fazer Diariamente Me enchem de orgulhos Estou com a presença No Youtube Estou com a presença No áudio No podcast De vez em quando Faço as lives Para estar em contato Com vocês Escrevo sobre a indústria De tecnologia Obviamente geral Mas também Sobre videojogos Tenho toda a liberdade Para escrever Portanto Estou numa fase Que sinceramente Gosto muito Consigo estar Com a minha família Vou de férias agora Estou super empolgado E sinceramente Estou feliz Com esta fase O que é que eu vos queria Dizer mais Era basicamente isto Um ponto de situação Para aquele pessoal Lá ruim naquenas Do que mais quiseste Interagir connos Que aqui no Discord Não é verdade Eu estou atento Muitas vezes Eu não respondo Eu não gosto De chegar lá E dizer presente Olá tudo bem De vez em quando Faço isso Mas gosto de ler O que vocês escrevem Gosto às vezes Não tenho como Meter-me na conversa Não tenho nada A contribuir Tal como vocês Às vezes não comentam As coisas Porque sentem Que não têm nada A contribuir E amigos Como sempre Quero que vocês Sabem que eu estou Atento à minha comunidade Seja no Twitch No Twitch Não No Twitter No Facebook E no Discord São os dois canais O Instagram também Está para dito Mas também O Instagram não serve Para comunicar Que a comunidade Mas pronto Convido-vos a seguirem O Twitter Porque é o sítio Que eu queria mesmo É o mais prático De divulgar uma imagem Um pensamento Qualquer comentário Que eu possa Falar com vocês Sobre a indústria Portanto sigam-me lá Os links estão Todos no canal Se não tiverem Perguntem Que eu respondo Não queria alongar Muito neste logo Era mesmo Só um pequeno Ponto de situação Para dizer-vos Que eu estou cá Estou cá Agora não Vou de férias Mas estou cá Com corpo e alma Vejam o próximo podcast Terça-feira É muito importante Porque parece que não Vamos falar Sobre o impacto Que este hobby Tem nas nossas famílias Vamos ter aí Um episódio Mais sentimental E pessoal Nosso Vamos falar Maior azita Sobre a história Nosso percurso E aquilo que a gente Tem a dedicar Digamos assim Para estar aqui Frente à câmera Falar com vocês E falar sobre esta Indústria maravilhosa De videojogos Ok pessoal Não se esqueçam De deixar o vosso comentário Sobre algum assunto Alguma dúvida Que tenham Sobre aquilo que eu disse Deixem o vosso like Para apoiar este vídeo Se ainda não estão subscritos No canal Já sabem Subscrevam E têm vindo Muitas subscrições E têm gostado De ver o crescimento Muito devagarinho Do canal Mas consistente E é isso Vai haver muitos vídeos No futuro Digo sempre isto Mas tem havido Bastantes vídeos Com mais qualidade Do que quantidade Espero eu Pelo menos É a minha ideia Obrigado por assistirem E vemo-nos daqui A uma semana Grande abraço amigos Tchau 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 Tchau